Oportunidade imperdível na Honda Forte e SEA. Sabe por quê? Toda linha zero sem entrada. Então são diversos modelos. Vai namorando o que mais te agrada e a gente vai dar um exemplo, que é essa aqui, né, Sam? É uma HR-VLX sem entrada, mais 60 parcelas de R$ 2.179,56. Gente, é uma baita oportunidade. Tem blindado também. É uma HR-V EX-L blindada, pronta entrega, nível 3A com 5 anos de garantia. Uau! Gente, gostou? Então faz o seguinte, opções que não faltam e agora a gente vai mostrar semi-novas pra você. Condições e taxas super especiais pro semi-novo. Taxas a partir de 0,89. A primeira parcela pra 90 dias e a primeira do IPVA tá paga também, né, Sam? Isso mesmo! Me conta! C4 Cactus 2019 automático completo R$ 70.900. Adorei! Tem aqui do lado? É uma EcoSport SE 2017 completa R$ 54.900. E a EX-35? É uma GL 2020 automática completa R$ 98.900. E tem condições especiais a mais, me conta. É um Audi A3 2018 automático completo R$ 89.900. Gente, esse caso tá maravilhoso. E lembrando, a primeira parcela é pra 90 dias. E aqui? É um City EX-L 2018 automático completo R$ 75.900. Eu adorei! A primeira parcela do IPVA tá paga, gente. Corro, não perca tempo aqui. Versa SV 2018 automático completo R$ 48.900. Tô adorando os preços, me conta mais. É um City EX-L 2016 automático completo R$ 58.900. Girou? É a HR-V LX 2017 automática completa R$ 72.900. Adorei! Tem mais! Uma HR-V EX-L 2018 automática completa R$ 88.900. Agora me fala, um ano de garantia? Para os veículos da marca Honda ou três meses de garantia para veículos de outras marcas, transferência grátis. Todos os nossos veículos têm procedência, qualidade e garantia. Tu faz o seguinte, me passa o endereço. Avenida Doutor Gassão Vidigal, número 2351. Telefone? 38383000. Honda Forte? Seasa, nosso jeito forte de atender? Bem!